Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a São João del Rey em Minas Gerais. A presidenta Adima Rousseff vai participar daqui a pouco do anúncio da lista de projetos dos municípios selecionados pelo PAC Cidades Históricas. Neste momento, a presidenta Adima Rousseff cumprimenta prefeitos dos municípios selecionados pelo programa. Eles estão na margem do Córrego Lenheiro, a poucos metros do Teatro Municipal de São João del Rey, local conhecido como Largo do Obelisco. Nessa cidade histórica, uma das contempladas pelo Programa de Aceleração do Crescimento Cidades Históricas. O programa é voltado para a recuperação e revitalização das cidades, a restauração de monumentos protegidos, o desenvolvimento econômico e social e o suporte às cadeias produtivas locais com a promoção do patrimônio cultural. Em janeiro deste ano, foram divulgados os 44 municípios que fazem parte, nesta primeira etapa, do PAC Cidades Históricas. Essas são imagens ao vivo de São João del Rey, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de anúncio dos projetos dos municípios selecionados pelo programa PAC Cidades Históricas. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff posa para fotografia com os prefeitos dos municípios selecionados pelo programa. E logo mais, a gente volta ao vivo com a transmissão da cerimônia em São João del Rey, Minas Gerais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal is from THR. Isla Get��, excuse-o, final dezembro pela antes deste momento. Música Música Epeople Música Música O que é isso?